Olá, aqui canal Famosos em Foco. Não se esqueça, inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho das notificações para que o nosso canal tenha relevância no Youtube. E agora o Cirão saiu às ruas para saber como está o nível da sua popularidade. E eu acho que foi uma tremenda decepção. Mas nós vamos fazer um comparativo entre Lula e Ciro Gomes. Os dois foram vaiados. Tire as suas conclusões e deixe o seu comentário. Lula e Ciro Gomes. Qual é a minha tranquilidade? Lula, Ciro! Lula, Ciro! Lula, Ciro! Lula, Ciro!